Pessoal, tudo bem com vocês aí? Gente, eu tive um programa muito tempo atrás, num portão, pivotante. Pivotante, aquele portão que é dois braços, você aciona um controle remoto só. Falar nisso nem se onde tá, tá aqui. Só que num condomínio, em um condomínio, motor pivotante, você usar controle remoto no motor pivotante, não é todo mundo que respeita o tempo do portão pivotante. Porque o portão pivotante, a hora que tem uma folha que abre primeiro e a outra folha fecha primeiro, entendeu? Então tem que respeitar isso. E num condomínio, um portão pivotante, pra mais de 50 pessoas usando o controle, eu tive esse problema nesse condomínio. Eu ia lá, toda hora tava com a lingueta aqui, ó. Corria esse, o pino que puxa o portão, corria e ele tem um tempo pra parar aqui. E na hora que você aciona o controle remoto, as pessoas não esperam aquele tempo de respeitar o outro portão fechar. Então ele vinha aqui, batia e saía fora. Inclusive eu já mostrei esse motor aqui num vídeo que eu dei manutenção. Aí qual foi a solução que eu tive neste, neste condomínio? Foi o que? Colocar praca individual por portão, por motor. Porque esta praca aqui é pra funcionar uma praca só nos dois motor, correto? E o primeiro, tá vendo aqui ó, fecha um e o fechamento dois, certo? Cada um tem o seu, só que um respeita o tempo de cada um aqui na praca. O problema é que é o que? Muita gente naquele condomínio não esperava aquele tempo. Então enquanto um portão tava abrindo, o outro espera alguns segundos, bem curto. Eu até diminui, deixei menos ali pra que funcionasse mais rápido, mas não adiantou. A pessoa vivia dando manutenção. Agora eu peguei esse outro de novo, isso aqui é um outro lugar, aonde tem mais de 20 pessoas usando o mesmo controle. É uma chaca grande, tem várias casas lá, cada morador tem seu carro, e ficava dificultando a saída ali. E não esperava o tempo. O que que eu fiz? Vou tirar a praca dupla, que vocês estão vendo, que são várias. Eu tenho outras placas aqui, certo? E vou colocar uma praca pra cada motor, a praca simples, menor, ó. Tá vendo? A praca que é menor, mas simples. Por quê? Aí o que que eu faço aqui? Como é que eu vou funcionar a praca com o controle remoto sendo duas pracas? Nós vamos acionar aqui, ó. O portão da direita vai acionar o botão de cima, e o portão da esquerda vai funcionar no botão de baixo. Nós estamos indo lá pra fazer essa instalação, e vamos mostrar pra vocês funcionando. Já fiz o teste aqui, vamos ver. Ó, um toque só no botão de baixo, ele vai até o sensor FI de curso, que é o imã que está aqui, ó. Não vou nem apertar, ele vai parar lá. Parou no tempo certinho. Mas só que, se fosse essa outra praca aqui, ele teria um tempo mais lento. E o pessoal lá não tem paciência e fica apertando o controle, dispara o motor. Então, o que que eu fiz? Agora eu vou pôr uma praca pra cada motor, são dois por motor, e vou acionar cada um no seu controle. O problema é o quê? Ter as 24 pessoas lá, os 24 contores. Inclusive, tô levando mais controle, porque já me falaram, faz um mês que eu troquei controle lá. Menos de um mês, eu já dei manutenção disso. O pessoal, quando é muita gente, é complicado. Então, o que que nós vamos fazer? Põe uma praca pra cada um, resolve esse problema, cada um fica com o seu controle. Vamos ver se ele vai voltar lá. Esse aqui eu acionei para o portão de baixo. Para o botão de baixo. Apertou, ó lá. O FI de curso está aqui. Vamos ver se ele vai parar no FI de curso bem aqui, ó. Tá vendo? Show de bola. Isso daí agora eu vou ter que regular lá. Mas vamos pra lá fazer a instalação? E a gente continua com o vídeo e mostrar isso aí funcionando. Até já. Eu ia me esquecendo, mostrar como configurar o controle da Piscinim nas pracas. Seja qual praca for, o processo da marca Piscinim, o processo é o mesmo, ok? Veja bem, ó. Vou acionar aqui, ó. O botão, tá vendo que tá acendendo lá? Tá vermelhinho, tá vermelhinho. Mas o motor não está acionando. Então você tem que configurar o controle na praca. Veja bem, bem aqui, ó. Tem o botãozinho de acionar esse aqui, ó. Tá vendo? Vamos tirar aí. Bem no centro e a luzinha. O que que eu vou fazer? Eu vou segurar ao mesmo tempo o botão do meio, porque é pra esse motor aqui. O botão de cima, eu vou configurar na praca que já está instalada lá. Ok? Então vamos segurar, ó. Acendeu ali, não acendeu? Vamos apertar o botão ali e vai acender outra luz ali também, ó. Acendeu, soltei, dou um toque lá de novo. Tá programado. Vamos ver se programou? Olha lá. Opa, tá piscando. Só dá mais um toque, ele para. Vamos acionar aqui. Acionou o motor. Olha lá. Tá correndo o pino. Neste controle vai ser este botão para esse motor. Para o outro vai ser este botão aqui. Parou o fim de curso. O fim de curso é um ímã que fica aqui no meio da canaleta para que o motor para na posição exata. Ok? Aqui, que nem nesse outro aqui, o fim de curso é um ímã que está aqui, ó. Tá vendo? É esse o ímã aqui. Tá? É a mesma coisa. É o outro motor, mas não tem problema. Vamos ver se vai funcionar a abertura. Funcionou. Está funcionando. Por que que eu vou ter que pôr duas práticas aí? Porque ninguém respeita lá mesmo. O pessoal não tem tempo de respeitar. Toda hora eu estou indo dando manutenção, fica até ruim para nós, queima até o profissionalismo nosso. O pessoal fala que nós estamos fazendo serviço mal feito. Então, o que que eu estou fazendo aqui? Estou adicionando uma prática a mais, separado e vamos para a rua. Beleza? Bom, gente. Chegamos aqui, ó. Vamos colocar o motor. Esse portão aqui, nós já mostramos uma vez aí. O que dá de manutenção é incrível. Mas por que? O pessoal não respeitava o tempo de parada dos dois portões. Então, nós vamos colocar o pino central aqui e o eixo puxante aqui. O outro lá está normal. A única coisa que está errado aqui, veja bem que isso aqui ficou fora de nível. Olha lá como ficou levantado. Está vendo? Mas foi soldado aqui. Está funcionando. O que que nós vamos fazer? Esse aqui está funcionando normal. Vamos até pegar o controle ali e mostrar para o céu, gatinho. Fala, minha aula. Vamos ver aqui. Então, esse aqui, de cima, ó. Olha lá. Aciona ali, ó. Beleza? De cima, acionou lá. Agora, a gente poderia colocar até os dois num só, acionar duas placas num botão só. Beleza? Só que o pessoal não tem paciência. Quando apertar a segunda vez aqui, o que que vai acontecer? Pode parar uma placa. Então, nós vamos colocar individualmente. Para mim, não tem mais problema com a manutenção aqui. Vamos colocar ali e vamos mostrando aos poucos, tá? Isso é uma solução, por quê? Olha aqui, é uma chácara e tem um monte de morador aqui, gente. Sabe? Aqui tem mais de 20 morador, cada um com controle remoto e dava uma dor de cabeça, porque o pessoal não sabe respeitar. Uma vez que você aciona aqui, um abre primeiro, o outro leva alguns segundos para abrir. Só que aí, a hora que o outro não abria, a pessoa apertava aqui de novo. Aí, o fim de curso, em vez dele correr para abrir, ele continua fechando. Aí, travava o motor. Então, agora, vamos pôr placas individuais. Vamos já deixar aberto ali. Deixar aberto aí, bonitinho. Isso aqui foi eu que instalei há muito tempo atrás. Só que está dando muita manutenção. Eu vou resolver assim. E isso eu já fiz num condomínio e deu resultado. Nunca mais me chamaram. Sabe? Agora, eu estou fazendo aqui para não ter essa dor de cabeça de novo. A atenção vem tudo por baixo. E agora, tem uma afiação lá por cima ali. Aqui colocado com o eixo aqui. A gente aperta pouca coisa. Não pode apertar muito. Certo? E vamos colocar a praca bem aqui. Fixa. Aqui era a menor. Agora, vai ter que pôr uma praca aí. Olha lá o que já foi feito de errado ali. Esse fim de curso aí que eu já troquei o eixo. Agora, eu já pus um novo ali também. Certo? Vamos devagarzinho e nós vamos fazer tudo aí. Agora, vamos ir com o motor com o portão aqui na mão. Vamos colocar ali para a gente vamos ter que voltar o portão voltar o eixo ali para encaixar lá e poder fazer esse portão abrir e fechar bonitinho. para a gente Bom, uma explicaçãozinha rápida aqui para vocês básica Onde está NF ali neutro fase ou fase fase eu vou ligar a chegada da energia se é 110 ou 220 A vantagem dessa praca aqui é que ela é bivolt Tá? Estou tentando dar um zoom melhor aí Olha lá Fonte automática 127 220 Bem aqui, ó Certo? Então, eu posso ligar aqui tanto 110 como 220 Onde está o neutro Se for 110 eu respeito aqui o neutro e o fase Se é 220 aí tanto faz na letra C na letra C ali eu vou ligar o fio preto do motor ok e na letra F eu vou ligar o vermelho junto com o capacitor com a fase do capacitor e aonde vai estar a letra A eu vou ligar o preto aliás, desculpa o branco com a outra fase do capacitor repetindo aí ok, ó fase fase ou neutro aí 110 ou 220 aonde está a letra C é o fio preto que vem do motor ali, ó tá vendo? vem ali do motor ok aonde está o F1 aí eu vou ligar o vermelho junto com uma fase do capacitor que é o F ok que vem também lá do motor e aonde vem o branco lá do motor eu vou ligar no A junto com a outra fase do do motor do capacitor certo? e o fim de curso aqui, ó esse branquinho aqui é o fim de curso tá? você monta ele coloca aqui e aqui se fosse usar a botoeira a fotocélula nesse caso aqui nós não vamos usar e aqui nesse último botãozinho aqui, ó é o aterramento que é esse fio verde que está aqui, ó tá vendo? que nós vamos ligar ok? vamos colocar aqui eu coloquei isso aqui, ó pra quê? porque aqui tem os parafusinhos e a placa ao encostar atrás aqui, ó se encosta aí, ó um contatinho aí pode vir queimar a placa certo? vamos fixar ela aí bom, tá aqui o pessoal tá trazendo os controles aí, ó tem até um cordeiro rosinha aí, ó tá vendo? foram buscar mais controle aí porque é gente pra dedéu então nós vamos tanto é que acho que esse rosa só está configurado pra aquele ali vamos ver e esse aqui agora eu vou configurar ele não coloquei aqui mas a gente já configura ele e vamos ver ele funcionando beleza? vamos por ali antes de fixar eu tenho que testar pra ver se o o pino de puxar o portão está correndo vamos ver bom agora nós configuramos esse aqui tá pra lá, né? vamos ver de novo tá abrindo e vamos ver se o pino ali vai funcionar ó lá o pino beleza? colocamos a placa agora só falta ligar o fio terra e fechar aí bonitinho e acabar de esperar os outros controles chegar aí que a turma está trazendo que é um tempo que a gente vai perder infelizmente não tem outro jeito vamos fixar agora no portão bom tá pronto aí pessoal botão de cima aquele portão botão de baixo aquele portão vamos ver ele ficar ali ó só o de cima tá abrindo um agora o botão de baixo abre outro ok? belezinha? olha sem muito barulho top vamos ver como é que ele vai parar show, hein? valeu? é isso daí vamos lá fechar agora ele fecha aqui aperta o de cima pra fechar o outro espetacular acabamos o serviço agora é entregar e receber infelizmente cada manutenção que dá aqui vamos lá ver vamos lá abrindo mais um abrindo os dois portões show de bola mão de serviço marco antenas um grande abraço a todos vão rasgando que eu vou costurando tchau gente a todos o o o o o o Obrigado.